Bandidos arrombaram e furtaram a fiação elétrica de um centro de reabilitação aqui de Goiânia e deixaram vários estragos e muito prejuízo também. A Natália foi lá ver de perto, olha aí. Eu estou aqui no centro de orientação, reabilitação e assistência ao encefalopata, fica no setor Bueno, na Avenida T3. Algumas pessoas conhecem, outras às vezes passam somente aqui na porta e não tem ideia do que é realizado aqui, do trabalho que é feito aqui. Vou conversar com a Paulene, ela é presidente aqui do Coraê. Paulene, vamos explicar num primeiro momento qual é o trabalho que vocês realizam aqui para a gente chegar ao fato que está acontecendo aqui, que vocês não aguentam mais. É um trabalho importantíssimo feito com crianças e com adultos, né? Isso, o Coraê existe há 51 anos, é um centro de reabilitação, onde a gente tem uma equipe multiprofissional, temos médicos, temos assistente social, toda a equipe técnica para atender. As crianças e adultos vêm através da regulação do município, a gente não pega na porta, eles só vêm através da regulação e são 400 usuários hoje que a gente atende mensal. Bom, eu fiz questão de pedir para a Paulene explicar tudo isso para contar para você de casa que esse local tão especial, que trabalha com essas pessoas que merecem essa atenção especial, está sendo furtado. Os criminosos estão entrando aqui para levar o quê? Eles entram para roubar os fios daqui, eles entraram, já cortaram os fios elétricos do bombeiro, eles detonam o telhado, eles acabam com a gente, a gente já pôs cerca elétrica, já pôs concertina, já tampou a vazão que tinha aqui, não tem condições, eles entram do mesmo jeito. Eles entraram aqui por cima da concertina, por cima da câmera, e eles sabem que estão sendo vistos e ainda continuam entrando. A gente tem aí as imagens do circuito de segurança que vocês tiveram que colocar aqui, pelo menos para registrar, porque assustar não assusta mais, né? Para identificar quem são, como é que eles agem, e eles chegam ali durante a madrugada, um horário em que a rua, já que se trata de uma avenida, está mais tranquila, o movimento está mais tranquilo, param, dão aquela olhadinha, sem se preocupar com muita coisa, entram aqui dentro e levam essa fiação. Na verdade, a gente sabe que é para trocar, às vezes, por droga, para vender do jeito que eles conseguem. Isso, por enquanto, né? Agora nós estamos cercando todo o Corai com grades mesmo, porque se entrar dentro da instituição, eles vão acabar com a instituição, como eles acabaram com a outra unidade. Quebraram telhados, quebraram as paredes, fizeram horrores nas pias, a gente tem medo é de fazer isso aqui também. Vocês já foram atrás? Imagino que já registraram um boletim de ocorrência, já pediram a presença da polícia militar? Já, já pedi a polícia militar, já pedi o esquadrão da escola para vir aqui passar para ver. Tem uma associação de moradores, a gente já pediu, a gente está fazendo o que a gente pode, mas a gente não tem hoje condições de pagar um guarda para ficar aqui. Nós não temos essa condição. Então, nós temos que entregar para Deus e fazer o que a gente pode fazer. O Corai, que é uma instituição super respeitada, com muita credibilidade, atende tantas crianças e adolescentes. E agora, os bandidos que ficam entrando aí, normalmente são moradores de rua. Agora, olha o camarada aí. Eles entram. Gente, aquelas concertinas. Você já instalou concertina, Elias? Só de ver aquilo de perto, aquilo corta demais. É como se fosse um monte de lâminas no arame. Esses caras conseguem passar pela concertina sem machucar. É impressionante. De longe, aquilo já machuca a gente. Agora, o camarada consegue entrar nos locais. Olha aí, no caso do Corai, chegou lá de bicicleta. O cara chegou ali, encostou a bicicleta, chegaram os dois ali e pronto para arrombar e levar. Ou seja, é o tal do ladrão que está tendo em Goiânia. Isso tudo é viciado em drogas, é usuário de drogas que vivem nas ruas. E aí, a gente não sabe o que faz. E bem perto do Corai, tem uma... Onde era uma empresa abandonada, uma fábrica de refrigerantes. Lá virou um ponto de encontro de morador de rua e usuário de drogas. Tem aquela rua que tem uma casa de recuper... Tem uma casa de... Uma clínica, né? Psiquiátrica. Tem o Corai lá embaixo. O Corai está lá embaixo. Em cima tem a clínica psiquiátrica. E já quase chegando na T7, ali tem uma antiga fábrica de refrigerantes. Ali, meu amigo, virou dormitório de morador de rua. Você passa lá de noite, está assim, ó. Está assim, ó. De gente fazendo isso aí. O Corai está lá embaixo.